Meus irmãos e irmãs, primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, e nós ouvimos este evangelho que foi proclamado e que é tão importante. Vocês sabem que esse episódio da multiplicação dos pães, ele é narrado por todos os quatro evangelistas. Não é sempre que acontece isso. Às vezes tem fatos da vida de Jesus que só um evangelista narra, alguns narram, mas não todos narram todos os fatos da vida de Jesus. Nem os quatro juntos narram todos, né? Mas entre aqueles fatos narrados no evangelho, não são todos que se encontram nos quatro. Em Mateus e em Marcos, esse episódio da multiplicação dos pães aparece duas vezes em cada um deles. Em Lucas, mais uma, e em João também. Então nós vemos a narrativa da multiplicação dos pães cinco vezes. Quer dizer, mais do que cinco, desculpe, seis vezes, né? Porque quatro nos dois, né? Mateus e Marcos, duas em cada um, mais Lucas e João. Então é porque é central. Jesus inaugurou verdadeiramente o reino de Deus. Como é que Jesus inaugurou o reino de Deus? Com a sua encarnação, com a sua pregação, com a sua vida, com a sua paixão, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o envio do Espírito Santo, com a pregação, o testemunho da igreja ao longo da história. E esse reino será consumado com a sua vinda gloriosa no final dos tempos. Mas ele já começou. Nós encontramos, inclusive, uma passagem lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25, em que São Paulo diz claramente que Jesus já começou a reinar. E ele vai continuando até o versículo 28, dizendo que ele vai vencendo todos os inimigos. O último inimigo a ser vencido é a morte. E quando ele tiver submetido, tudo tiver sido submetido ao Cristo, então ele se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, ao Pai. O reino de Deus, então, plenamente realizado. Mas ele já começou com a encarnação de Jesus Cristo. E nós vemos, então, é o evangelista desse ano, Mateus. Nós vemos que Mateus, que organiza muito bem a pregação de Jesus sobre o reino, mostra Jesus pregando, mostra Jesus realizando gestos proféticos. E esse é um deles. Jesus está anunciando o evangelho do reino à multidão. Bom, primeiro, ele tinha se retirado um pouquinho para um lugar deserto, né? Depois que ele ficou sabendo da morte de João Batista, ele e seus discípulos. Mas as multidões foram atrás. Mas Jesus não ficou incomodado deles perturbarem o seu descanso ou o seu retiro. Ele teve compaixão dessa multidão. E começa, então, a curar aqueles doentes. E o dia vai passando. E ao entardecer os discípulos, com um raciocínio muito humano, muito compreensível, até nós poderíamos dizer, até de bom senso, né? Eles vão dizer para Jesus, olha, despede as multidões. Está ficando tarde. Onde é que esse povo vai comer? Aqui não tem o que comer. Despede a multidão. E Jesus, então, dá uma resposta diferente. Que desconcerta os seus discípulos, mas que é um ensinamento permanente para todos nós. O que é que Jesus diz? Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus está mudando completamente a mentalidade dos discípulos de ontem e de hoje. E mostrando que a missão da igreja é anunciar o evangelho do reino e é cuidar daqueles que são os filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Eles respondem também com bom senso. Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Tem outro evangelista que vai dizer, o que é isso para tanta gente? É São João que vai dizer, através da boca de André, né? Cinco pães e dois peixes. E Jesus, então, quer dizer, essa pessoa que tinha cinco pães e dois peixes, já estava com tudo resolvido. O seu lanche estava pronto. Essa pessoa, então, abre mão desse lanche. Jesus manda trazer. E Jesus pega, manda que a turma se sente, tudo organizado, na grama. Pega os cinco pães, os dois peixes e Jesus bendiz a Deus. A bênção na Bíblia significa, o louvor na Bíblia significa agradecimento. Jesus agradece a Deus, parte os pães e manda que os discípulos distribuíssem para a multidão. E o impressionante é o que acontece. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram ainda doze cestos cheios. Número simbólico, número de pleritude, doze apóstolos, doze tribos de Israel. Jesus está dando início a uma nova etapa da história da salvação. Marcada pela solidariedade, marcada pela justiça do reino, marcada pela partilha. Os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós vemos a realização e nós vemos a percepção de como Jesus tem compaixão do povo. Ele não está interessado. Jesus não é simplesmente alguém que quer formar discípulos, seguidores, que ouvem a mensagem. Ele quer cuidar de cada um deles. Não há dúvida. A maior fome do mundo é a fome de Deus. Não há dúvida. Mas a fome corporal é a mais urgente. Elas não se excluem. Quem leva a Deus deve levar também a solidariedade, os sinais do reino. Por que Jesus alimenta esse povo? É um sinal do reino de Deus. Por que Jesus cura vários enfermos? É um sinal do reino de Deus. Vejam vocês. Jesus não curou todos os doentes do seu tempo. Curou muitos. Jesus não alimentou todos os famintos do seu tempo. Alimentou muitos. Isso tudo era sinal. Sinal daquilo que é o reino de Deus. Que começou de forma real, através desses milagres, desses sinais. Mas que continua através dos discípulos, através da vida da igreja. E que será consumado quando ele entregar tudo ao Pai. Quando ele vier na sua última vinda gloriosa. Meus irmãos, isso é um ensinamento muito importante para nós discípulos de Jesus. Por isso é que a igreja tem uma doutrina social. Ela é parte integrante do evangelho. Nós cristãos não podemos só nos ocupar com o louvor de Deus. E não nos importar com os nossos irmãos pobres e que sofrem. Nós devemos praticar a caridade no nível pessoal. Ninguém está dispensado de praticar a caridade no nível pessoal. De socorrer quem está faminto, de quem está nu. Como nós lemos no capítulo 25 de São Mateus. O juízo final vai ser exatamente... Nós já sabemos as questões do juízo final. É sobre o nosso comportamento com aquele que sofria. O doente, o faminto, o sedento, o preso, o peregrino. Conforme a nossa atitude com os nossos irmãos. Nós temos a atitude então com o Senhor. Ele está presente em cada irmão que sofre. Mas além desse comportamento pessoal, caritativo. Que a igreja sempre fez. Ela também sempre se importou com uma organização da sociedade. Que fosse marcada pela solidariedade. Nós precisamos de uma organização da caridade também em termos comunitários. Em termos eclesiais. É pena que a doutrina social da igreja seja tão ignorada. Os políticos, os partidos políticos, não vivem assim preocupados com a doutrina social da igreja. Não conhecem a doutrina social da igreja. Nós não temos nenhum partido político que a gente possa dizer no Brasil ou mesmo em outro lugar. Ó, esse partido abraçou a doutrina social da igreja. Não temos nenhum. Eles ignoram. Mas o mais grave não é que os partidos políticos ignorem. O mais grave e mais triste é que os cristãos, os católicos, não conhecem a doutrina social da igreja. Como é importante que as nossas comunidades conheçam a doutrina social da igreja. Que as nossas pastorais conheçam a doutrina social da igreja. Que os nossos movimentos e associações conheçam a doutrina social da igreja. São João Paulo II publicou, durante o seu pontificado, um compêndio da doutrina social da igreja. Só São João Paulo II escreveu três encíclicas sociais. Mas a doutrina social da igreja está baseada nas sagradas escrituras, nos santos padres, nos doutores da igreja e nas encíclicas sociais dos papas. Sobretudo de Leão XIII até hoje. Os papas todos têm escrito, cada um no seu tempo. É o compromisso social da fé, é parte integrante do anúncio do evangelho. Nós não podemos ter essa desculpa que os discípulos queriam dar. Despede as multidões, já ouviram a palavra, podem ir em paz. Jesus não concordou com isso. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então a doutrina social da igreja é parte integrante do anúncio do testemunho do evangelho de Jesus Cristo. Se nós soubéssemos disso, nós evitaríamos muitas divisões e incompreensões que atualmente estão no nosso meio. Com acusações tristes entre membros da própria igreja, um às vezes acusando o outro, dizendo que o outro é comunista, que o outro está se afastando. É por ignorância da doutrina social da igreja. É preciso que nós conheçamos. Porque quando nós não a conhecemos, nós estamos sendo infiéis ao próprio evangelho. Essa multiplicação dos pães e a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, mostram um tempo de gratuidade. O que que Isaías disse? É o segundo Isaías, o final da segunda parte do livro de Isaías. É um convite que as pessoas que estavam famintas e sedentas pudessem vir e se alimentar. Vim de comer, vim de comprar sem dinheiro. Vejam bem, é no Antigo Testamento já um ideal de gratuidade, de partilha. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Por que viver numa sociedade consumista? Desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? E está convidando para uma verdadeira festa. Fala em vir e ter o alimento para o corpo. Fala até de tomar vinho. Sinal da alegria, vejam bem, é o desejo de Deus para toda a humanidade. Meus irmãos, nós precisamos de uma economia diferente. É como diz o Papa Francisco. A economia de Francisco, não só do Papa, ele até estava promovendo um seminário, que teve que ser adiado, para nós buscarmos uma solução de uma economia mais solidária. Inspirado em São Francisco de Assis, em Santa Clara, né? Esse encontro seria em Assis, deve acontecer mais para frente, sem dúvida nenhuma. Então nós vemos que isso é uma parte do Evangelho. Mas é claro, esse trecho também tem uma conotação eucarística. Porque esse gesto simbólico de Jesus da multiplicação dos pães, é claro que para todos nós que temos fé, o que é que nos lembra? É a eucaristia. Em cada missa nós não anunciamos a palavra e depois nós não tomamos o pão, abençoamos o pão, partimos o pão e distribuímos o pão e alimentamos. Então é claro que a multiplicação dos pães tem uma mensagem eucarística. As duas estão ligadas e não podem ser separadas. Pensar na eucaristia só como alimento espiritual e que não nos compromete com a transformação da sociedade, com a busca da justiça, é trair a eucaristia, é falsificar a eucaristia. É preciso que nós tenhamos essa visão completa. Jesus quis alimentar sim materialmente aquele povo e quis nos mostrar que o ser humano vive de mais do que o pão material. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão da palavra e o pão da eucaristia. Esse é o desejo de Deus. Então um texto muito bonito desse primeiro domingo, desse mês de agosto, que nos lembra o ministério ordenado. Os presbíteros, bispos, eles estão ligados justamente com o anúncio da palavra, e os diáconos também com o serviço da caridade, e com o pão da eucaristia. Então o ministério ordenado tem essa missão de continuar a missão de Jesus Cristo, de anunciar a palavra de Deus, de administrar os sacramentos da igreja, de promover a solidariedade, a caridade cristã. Isso então vai nos levar a experimentar, especialmente na eucaristia, o amor de Cristo. O amor de Cristo que nos impele também para a caridade fraterna. E Paulo vai dizer, nesse texto tão bonito, quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele cita sete coisas. Então é um sinal também de todos os perigos e todas as adversidades. E vai num crescendo. tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O último fala de morte. Nós podemos colocar a situação da pandemia aqui. O que vai nos separar do amor de Cristo? A pandemia? O isolamento social? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E aí ele vai dizer, tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo, que se deu por nós na sua paixão, morte e ressurreição, e que nos deu esse sacramento, penhor da vida eterna, o sacramento da Eucaristia, sinal para a transformação deste mundo para que ele seja de Deus e seja, portanto, dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. e aí que